O acidente aconteceu no Jardim Ibirapuera. O motorista transitava com um trator pelo bairro quando ele perdeu freio em uma descida. O condutor não conseguiu controlar o maquinário e o mesmo despencou de uma altura de 7 metros, caindo dentro do rio. Nós recebemos a informação por rede social, uma pessoa da guarda municipal recebeu essa informação de um cidadão. Nós deslocamos até o local e ali na ponte um trator desgovernado, provavelmente alguma falha de freio, falha mecânica, caiu ali naquela ponte, um tanto quanto alta. O motorista sofreu ferimentos leves, foi encaminhado até o hospital por familiares devido aos problemas com os telefones que nós estamos tendo do SAMU, do bombeiro, da polícia militar e da guarda municipal. Dois caminhões guinchos foram para o local, porém não conseguiram retirar o trator do buraco. A vítima não foi identificada pelos guardas municipais que estiveram no local sinalizando a via. Parte da cerca de proteção da ponte foi danificada. O proprietário irá providenciar outro meio para resgatar o maquinário. Estava ali um movimento intenso de trânsito e curiosos, nós organizamos a situação, o proprietário do trator tentou de duas formas retirar, com dois tipos de veículo ali, não foi possível a retirada hoje do trator e possivelmente amanhã vai ser efetuado isso aí com o apoio da guarda municipal e dos demais órgãos do município. Porém hoje também a guarda municipal esteve no local sinalizando porque ali é um local perigoso até. Sim, nós tivemos que organizar o local com questão dos curiosos e também sinalizar por questão do intenso tráfico. Hoje era o dia de domingo de Ramos, havia muitas pessoas na missa e depois teve um tráfico intenso ali.